Ele troca a noite por leituras e cinema por seriados. E os nossos três minutos de hoje são com o deputado Felipe Francisquine. Todo mundo vê ele argumentando bastante coisa no plenário e sabe de onde vem isso? De muita leitura. Ele é viciado por livros. É isso mesmo, deputado? Eu gosto de ler bastante, principalmente da época do iluminismo na França, que teve lá toda aquela Revolução Francesa, autores como Voltaire, Rousseau, Diderot. Então são bastantes leituras que eu faço durante o meu dia a dia. E esse gosto por leitura veio desde pequeno ou começou depois com a faculdade, com a escola? Eu adquiri na faculdade mesmo, no segundo ano de faculdade. A partir do segundo ano eu comecei a ler muitos livros de Direito e comecei a me interessar por outras matérias, como História, Sociologia, Antropologia e muito de Economia também. É, a gente vê que ele gosta de livros, né, Lola? Que tem bastante. São todos seus, deputado? São todos meus. Eu trouxe metade da minha biblioteca de casa pra cá, os que eu uso mais no cotidiano mesmo. E tem algum livro que você consegue sugerir, de repente, pra quem tem casa? Olha, eu acho que, como a gente tá falando de política, eu acho que O Príncipe de Maquiavel ainda é um clássico, deve ser lido e que é um livro que se aplica no dia a dia totalmente, assim, independente da sua profissão, ser ou não da política. Verdade. Mas além de livros, tem mais uma coisa que ele gosta de fazer bastante, que é assistir séries. É isso mesmo? Ah, bastante. Eu vejo muitas séries lá. Qual que você gosta mais? Eu acabei de ver Breaking Bad, tô vendo Walking Dead também. Então são muitas séries que eu vejo aí, principalmente no Netflix, Lola. Tem alguma delas também que você pode sugerir, que de repente você acha, ah, isso é importante? Tem algumas que não valem muito pra nossa vida, né, mas uma que pode trazer alguma lição? Eu acho que Breaking Bad é uma série interessante pra mostrar o confronto que a pessoa tem quando ela tá no final de vida, não enxerga mais uma possibilidade de ter uma vida e acaba caindo na criminalidade, né? Então, é uma série interessante, né? Muito legal, deputado. Muito obrigada, então, por contar um pouquinho dos seus gostos pra gente. Se você quiser saber mais sobre o deputado Felipe Francisquine, você pode acessar o site da Assembleia, as nossas redes sociais ou as próprias redes sociais do deputado. Tá certo? Exatamente. Obrigado. Muito obrigada. Eu sou a Carolina Prestes, da Assembleia Legislativa do Paraná.